Redentor, 1, 2, 3, 4 Desde o ventre me conheces, 1, 2, 3 e... Redentor, tambores, 1, 2, 3, 4 Instrumental, 1, 2, 3, 4 Pequena pausa Desde o ventre me conheces, 1, 2, 3 e... Refrão, 1, 2, 3, 4 Refrão, 1, 2, 3, 4 Mais ao terceiro dia, 1, 2, 3 e... Cresce baixinho, 1, 2, 3 e... Vem crescendo, entra a banda 1, 2, 3 e... Mais uma vez... Refrão, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 e... 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 Instrumental, 1, 2, 3 e... 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 Redentor Redentor